O que é o Palmeiras? Olha no lance, é do Palmeiras, confira comigo no replay, foi, 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 foi ele, Cafu, o craque da camisa número 24. Luizão que fez seu segundo gol já com a camisa do Palmeiras, e o Palmeiras pode conseguir o terceiro, ficou na cara do goleiro Cafu, vai para o quarto gol o Palmeiras, driblou, bateu e é gol! Para o sorriso de Cafu! O outro dele, arranca o Palmeiras com Cafu, ele vai embora, tem espaço, manda uma bomba de esquerda, 3 a 0, veja de novo, grande arrancada de Cafu, e acerta uma bomba. Não? E aí o Palmeiras não pode nem trocar mais, né? Não, já fez três alterações, só podia o goleiro, olha lá. E olha o Alex, vai para a grande área, é para trás, Cafu, Cafu! Gol! Com um campanhote e tudo, Cafu! E ele merecia, e ele merecia porque ele deu várias assistências. Agora, foi assistido pelo Alex, e aí... A regra agora aplicou. Olha o Djalma chegando, toca para trás, bateu Cafu! Gol! Cafu! É o quarto do Palmeiras na Vila Belmiro! Cafu fechou a goleada, final Palmeiras 5, Atlético Mineiro 0. O Fluminense se perde em campo, Rincón faz o toque de classe, e Cafu marca o terceiro. O Fluminense... Arranca pela esquerda, passa por Piccoli, e cruza na medida para Cafu fazer Palmeiras, 3 a 1. Mas aos 43 minutos, o colombiano Rincón chuta, Wagner espalma e Cafu define o placar. Palmeiras 3, Botafogo 2. Em presidente prudente, o Palmeiras precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Só conseguiu 1. Depois do toque de Cafu por cobertura, Ronaldão tentou cortar, mas acabou mandando a bola para dentro do gol. Marcando. O segundo do Palmeiras. Boa jogada de Júnior. Gol de Cafu. Uma bomba. E Cafu marca o dele bonito, com direito a cambalhota. Palmeiras, líder geral do Paulistão, 5, Mojimirim, 0.